Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federal e Coruja no dia de hoje. Hoje é dia do urso, dia do camelo e também dia da cabra. E hoje nós estamos tendo aí a saga do pavão, né? E também a saga da cobra, né? Tem vindo bastante cobra. Canal lindo demais, outra vez detonou aí na 034. Parabéns aí. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone da minha amiga Nani, aí da Cravo da Sorte. Um abraço aí pro meu amigo Santos. E lembrando que hoje tá tendo aquela promoção aí na Cravo da Sorte aí, 25% de bônus aí, beleza? Então vamos ficar ligado. Então ó, 774 do pavão, 453 do gato, a vaquinha aí ó, 379 do peru, 638 do coelho, 978 do peru. 788 de gegrão, agora tá faltando essa aqui, é a 007, né? 407 da águia, 308 aí da águia, 269 do porco, 914 aí do meu amigo Leleco, 522 da cabra, 633 da cobra. Aqui ó, 963 do leão, ó, começou as dobrinhas aí, né? 829 do camelo, 780 aí do peru, 403 do abestruz, 235 da cobra, acertamos essa aqui, né? Nas centenas que nós passamos aí da cruzeta. Então ó, 391 do urso e 655 do gato. Então ó, de acordo aí com os resultados, hoje 92 aí ó, do urso, 21 da cabra, 94 do veado, 47 do elefante e 49 do galo. Vou ter que as viciadinhas do galo aí, que a dezena 49 tá sumidinha, né? Então tá aí ó, do japa aí ó, 749. Vamos ver se a gente detona aí, né? Então ó, urso, cabra, veado, elefante e galo. Tá aí com os duques de dezena e também com os terras de grupo. E nas milhares, 0492 aí do urso, 03, aliás, 0721 da cabra, 0494 do veado, 0147. Aí do elefante, 0749 do galo. Beleza? Um forte abraço a todos aí e boa sorte!